Falando já sobre o incêndio na região de Santiago Norte, nomeadamente de Serra Malagueta, Figueira das Naus e Fundura, a nossa equipa da reportagem alertou a Proteção Civil sobre um reacendimento quando a mesma acreditava ter controlado as chamas na região. A Proteção Civil já tinha dado como extinto o incêndio que deflagrou a região norte de Santiago desde o passado 1 de abril, quando o drone da nossa equipa de reportagem avistou um reacendimento num local de difícil acesso. A partir do momento que não recebe alerta de nós, não reorganiza meios para não evitar que aquele incêndio chegue na localidade, naquelas habitações de Roberto das Pratas. E esta próxima? Esta próxima, se não tem equipa ali, nós também faz aquele combate, a semelhança do restante de combate que nós temos estado a fazer desde o início, e nós acredita, mas na frente dele, com distância de segurança, mas nós conseguimos controlá-lo. Para nós também faz aquela descontinuidade, para que aquele combustível que está, que tem evolução, e também nós fazemos resfriamento, para nós não temos água ali, nós fazemos tudo aquele cenário de prevenção. Segundo Amaro Varela, a condição climática dificultou o trabalho dos bombeiros e também vem provocando reacendimentos. condições atmosféricas, não estou chamando de caça favorável, e também a posição de vento, no momento não pode ter situação controlada, mas com o combustível que não tem, com alta temperatura e vento, não pode ter reacendimento. Nesse momento, é aquela frente que não tem ativo ali, ali na ribeira de Cuba, para não bem fazer uma avaliação para frente desse fogo, e para não fazer toda aquela forma de prevenção que não pode fazer ali. Não pode fazer corte, e também não pode hoje, possibilidade de fazer resfriamento daquela área ali, para que quando o incêndio está chegando, que ainda tem continuidade. E sobre os hectares de terreno, diz este responsável, não ter um dado certo, porque são muitas as áreas ardidas, mas de igual modo, disse que o Ministério de Agricultura e Ambiente está a fazer um mapeamento real das áreas queimadas.